Se apegaram na ilusão de que o mundo é bem melhor na solidão Numa tela pequena do celular, explorando as séries na televisão Sentimento é raro, difícil de entender, está tão insano Esse jeito de viver já não é mais plano Aquela história é clichê, é tudo interesse Interessante esquecer esse nosso novo jeito de ser Quero sentimentos, eu estou com frio Já não há calor, só abraços vazios Tão vazios Quero sentimentos, eu estou com frio Já não há calor, só abraços vazios Só abraços vazios Lua vai aonde os sentimentos estão E os libertes da prisão As pessoas estão tão vazias Lua vai aonde os sentimentos estão E os libertes da prisão As pessoas estão tão frias O sol me faz um favor de aquecer o seu povo E fazer lembrar como é tão gostoso O calor que vem do amor Que os ventos que tocam no nosso rosto Tragam as lembranças dos perfumes mais doces Dos sentimentos mais puros Que estão fora do alcance do mundo Fora do alcance do mundo Que absurdo Que absurdo Quero sentimentos, eu estou com frio Já não há calor, só abraços vazios Tão vazios Quero sentimentos Quero sentimentos, eu estou com frio Quero sentimentos, eu estou com frio Já não há calor, só abraços vazios Só abraços vazios Lua vai aonde os sentimentos estão E os libertes da prisão As pessoas estão tão vazias Lua vai aonde os sentimentos estão E os libertes da prisão As pessoas estão tão frias As pessoas estão tão frias As pessoas estão tão frias As pessoas estão 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 frias A CIDADE NO BRASIL